Glória a Deus! Eu sou aqui! Pastor! Pastor Flávio! Tudo bom, pastora! Tudo ótimo! A paz do Senhor! O Instagram é novo pra ele, é mesmo! Sem nada! Deus já usou? Mas tá na benção, tá na benção! Pastor! Primeiramente, se apresente pro pessoal aí. Aumenta só um pouquinho o seu volume aí, pastor. Amém! Tá no máximo! Tá dando pra ver? Tá dando pra ouvir? Amém! Tá legal, tá legal! Se apresente aí pro pessoal aí, se apresente pro pessoal pra gente começar algumas perguntas aqui. Ok, e eu falo bastante, vou me controlar, tá? Meu nome é Flávio Amaral, hoje eu sou missionário, a minha função eclesiástica é de missionário. Nós pastoreamos vidas, fazemos da nossa casa a igreja de Deus, fazemos da nossa vida uma igreja, um corpo, uma morada. Eu casei há quatro anos atrás, eu estou há 14 anos na presença de Deus, com altos e muitos baixos, muita luta, muita aprovação, mas há quatro anos muito bem casado, muito bem feliz. Eu estava comentando com os meninos que estão aqui em casa, que eu tenho todo o prazer na minha vida de tirar fotos sorrindo, de tirar fotos feliz com a minha esposa. A minha alegria é mostrar às pessoas e ao mundo o que Jesus fez na minha vida. eu tenho essa satisfação devido o Satanás ter tripudiado muito em mim, ter feito eu sofrer muito, eu fui muito abandonado, muito rejeitado, muito desprezado, lançado nas piores situações na minha vida. Então, a minha maior riqueza hoje é o meu Jesus e a minha esposa que é a minha pototina. Aleluia! Amém! Glória a Deus! Pastor, minha história também não é parecida, mas tem uma ligação. Trabalhei também na área da prostituição, fui cafetão também, trabalhei com isso também. Então, assim, e quando Deus entra na nossa vida, algo sobrenatural acontece, um milagre acontece. Hoje eu também estou há 11 anos, estou há 11 anos já na presença do Senhor, graças a Deus. Deus é bom, Ele é fiel, pela misericórdia dEle, porque nós não somos nada. Hoje eu estou pastoreando em uma igreja, mas hoje o assunto aqui é vocês, é um milagre que Deus fez na vida de vocês. Amém! O que Jesus fez na vida de vocês. Então, assim, mandaram algumas perguntas. Aqui, eu vou tentar aqui fazer para o Senhor aqui, vamos ver se não vai dar tempo. Vamos lá. Vamos lá. Como foi a sua infância? Você sempre teve tendência a homossexual? Passou por algum abuso ou trauma? Essa é a primeira pergunta. Boa. Minha infância foi conturbada. Foi miserável, infeliz, de abandono. Eu não tive uma infância. Eu não fui uma criança feliz. Eu nunca tive um brinquedo. Eu não vivenciei a fase mais gostosa que é de um ser humano, a fase de ser criança. Eu não brinquei com crianças. Eu fui abandonado em alfanatos e judiado. Eu fui, sim, abusado. Eu não cheguei a ser violentado. Eu não cheguei a passar por um estupro, melhor dizendo, mesmo sendo tão pesado. Mas eu fui, sim, abusado quando era criança. E, devido à carência, achava aquilo bom. Eu achava que era um modo de eu estar recebendo carinho. Então, eu não tinha nenhuma reação. Embora, quando eu fui crescendo, com os meus sete, oito anos, eu fui começando a ver que aquilo não era certo e fui me sentindo nojento. E a minha infância, eu era muito afeminado. Era bem afeminado. A maldição já existia em mim. Eu fui concebido em pecado. É complicado. O senhor teve ausência paterna e materna também, não é isso? A paterna, o meu pai morreu quando eu tinha três anos. Ele já era bem idoso. E a minha mãe, por um período, ela cuidou de mim. Pouco período. Depois, ela me colocou por necessidade em creches e alfanato. E nós não tivemos um bom relacionamento. Até os meus 31 anos, eu fiquei sem falar com a minha mãe a vida quase inteira. Eu a odiava. A verdade é que o sentimento que eu tinha por ela era de ódio, mágoa, rejeição e não aceitava que ela tinha me colocado em creches. Minha mãe também foi uma mulher muito sofrida. Hoje eu a entendo, já perdoei. Hoje eu a amo e a gente tem um relacionamento normal. Aleluia. E quando você pensou pensou em entrar para o Câmara? Assim, bateu o pé. Agora eu vou entrar no... Vou abrir o jogo. Vou declarar realmente para todo mundo que eu sou homossexual. Vou começar a dar vestido de mulher. Como é que foi esse processo? Sair do armário. É. Vai sair do armário. Vai ser feliz. A principal diferença aqui é felicidade, né? Tenho o prazer de se maquiar, de se arrumar, de se exibir. Vaidade. Salomão disse tudo vaidade, tudo passa. Com os 13, 14 anos eu era bem namoradoso, hein? Eu gostava de meninas e me relacionava com elas, mas não sentia desejo. O desejo, eu tinha homoafetivo. Eu tinha desejo homoafetivo, mas eu gostava de estar perto das meninas. Eu gostava de beijar elas, acariciar, mas eu não sentia nada. Eu queria ser igual a elas, mas estava sempre no meio de mulheres. Tem pessoas que falavam você nunca foi um trans, você nunca foi trans, você nunca foi gay. Fui, fui gay, eu não me maquiei de brincadeira, eu não deixei cabelo, eu não escondi meu genital de brincadeira, eu não fui me prostituir de brincadeira, eu não virei travesti por hobby e brincadeira, não. Eu virei porque eu achava que eu tinha nascido no corpo errado, eu acreditava que eu tinha nascido gay. Eu acreditava nessa maldição. Realmente, a maldição visitou a minha vida ainda nenenzinho, eu creio que até no ventre da minha mãe por hereditariedade. Mas, com os 14, 15 anos, eu tentei me relacionar com mulher, mas eu não sentia a vontade. Com 15 anos de idade, eu tive minhas primeiras relações homoafetivas. Foi horrível. Eu não gostei. Eu não estava preparado para o sexo. Com 16 anos, eu tive minha primeira relação com mulher pela cobrança da sociedade. Eu vivia num mundo marginalizado. Na minha rede de amigos, nem um rapaz era virgem. Com 16 anos, nem um rapaz era virgem. Então, eu queria também perder a virgidade. Então, com 16 anos, eu perdi minha virgidade como mulher. E já virei um travesti. E já fui para as ruas e também comecei a ter relações passivo com outros homens. Todas as vezes foi desastroso. Foi terrível de ruim. Mas, um abismo foi me levando a outro. Fui mudando a minha característica, a minha fisionomia, a minha fisionomia, a minha fisionomia. Cursos gay. Fui me exaltando. É a internet dele lá, gente? Ah, voltou? Voltou. Então, eu estava dizendo, com 15 anos, 16, eu me assumi. Eu disse para a minha família, para os parentes que eu convivia com eles. São meus irmãos de coração e tios de sangue. Sou gay. Alguns disseram, ah, eu já desconfiava pelo jeito. Outros disseram, ah, eu achei que era uma fase. Então, eu já tinha vivido com mulher. Não é que eu não gostava. Eu gostava, eu só não sentia desejo. Mas eu gostava de estar perto das minhas namoradas, de dançar quadrilhas com elas, de namorar, de beijar na boca, de chamar de minha namorada. Mas eu sentia desejo homoafetivo. E aquilo me machucava. Eu apanhei muito na vida. Eu apanhei, levei muita surra na rua. Eu fui vítima de homofobia de verdade. Porque hoje em dia, a gente fala que é pecado, o povo já considera homofobia. Hoje em dia, a gente fala que não aceita, que não concorda tu já é um homofóbico. De jeito nenhum. Nós temos a liberdade de expressão, a liberdade de escolha e a liberdade religiosa. Nós cremos que Deus é poderoso, que Ele liberta, transforma. E a homofobia, eu sofri muito. Apanhei na rua de cacetete, de paulada, de todo tipo de pessoa, garrafada. Eu fugi de faca, de tiros. Eu tive uma vida miserável. Aos 17 anos, eu me tornei um dos travestis mais belos, fisicamente bonito, de Brasília. Eu abri um bar gay, uma boate também, e eu comecei a abrir uma casa de prostíbulo e de cafetina. E comecei a comandar as garotas de programa. Eu administrava a rua com mão de ferro, com força, com atitude. Me envolvi em tentativa de homicídio, me envolvi em muitas brigas. Eu cheguei a ter 11 a 12 processos na delegacia em Brasília. Hoje, eu não devo nada para a justiça. Vocês passaram mais de 20 anos, graças a Deus. Eu cumpri pena. Eu paguei o que eu devia à justiça. E aos 31 anos de idade, dos 17 até os 31, eu me envolvi com cocaína, maconha e cheguei ao craque e virei mendigo de rua. Meu Deus. Você vê como a palavra é fiel. Salmo 42, um abismo puxa outro abismo. A homossexualidade é um pecado. A Bíblia diz isso. Coríntios 6, Romanos 1, Apocalipse, no Antigo Testamento Levítico, mas a maldição da homossexualidade atraiu outras coisas. Atraiu o que? A imoralidade sexual, as paixões infames, o apetite desordenado pelo sexo, por dinheiro, a ambição, a avareza. Tudo isso atraiu o vício, atraiu os vícios, as noitadas, a bebida, droga regrada de festas. Aí você vai falar assim, você foi infeliz? Muito. mas eu também tive momentos prazerosos, de alegria, como eles dizem, de close, né? Eles falam de close. Eu tive esses momentos de close, mas quando eu percebi que nada disso traria a verdadeira felicidade, aos 31 anos de idade, eu já estava vivendo, morando na Cracolândia, em São Paulo, na boca do livro. depois de passar pela Avenida Amaral Gurgel, que era o ponto de prostituição, Brasília, Belo Horizonte, Goiânia, pelo Nordeste, pelo Sul, viajando com a mochila de saia, de salto alto, de topzinho, com bolsas, bolsas caríssimas da Louis Vuitton, da Chanel, da Vitoru, sapatos caros, um cabelo fenomenal, um rosto afeminado, escondendo meus órgãos, meus genitais dentro de roupas femininas, não tinha coisa pior do que fazer isso. Esconder a minha masculinidade, esconder o que eu era, homem, que é o que eu sou hoje, graças a Deus. É uma falsa felicidade, né, pastor? É uma falsa felicidade, aquele glamour todo, mas por dentro você quebrado, destruído. Pastor, uma dúvida de muitos, se nasce, para o senhor, se nasce homossexual, ou a homossexualidade, ela se constrói durante a infância? Olha, a homossexualidade, ela é uma maldição. Romanos diz assim, do céu, do céu se manifesta toda a ira de Deus nos filhos da impiedade e da injustiça. Porque em lugar de adorar ao senhor, que é bendito para todo o sempre, adoraram a criaturas, que é o que acontece hoje, adoraram coisas e bichos e animais, répteis e quadrúples. Por isso, Deus os abandonou às paixões infames para desonrarem o seu corpo como convém. Faça o que quiser. Cheios de malícia, imoralidade, imundícia, perversidade. Entre avareza, torpeza, desobediente, pai e mãe. O capítulo é imenso, estou resumindo. Não nascemos gay, não existe cromossomos gay, não existe gênesis gay, gênesis gay, gênesis, não existe célula gay, não existe biologia nem ciência gay, existe homem e mulher, macho e fêmea. Porém, a maldição do pecado, do nosso pecado, do pecado do nosso passado. Neemias orou e chorou pelo povo de Israel. Daniel chorou, orou, jejuou pelo ancestral dele, pelos passados dele, pelas gerações antigas. A geração da minha família, toda em pecado. Hoje já tem pastores, crentes, cristãos, Jesus entrou na minha casa, na minha família, está libertando, está transformando. Eu nasci debaixo dessa maldição. Eu era só um bebezinho. Eu não nasci gay, mas eu nasci debaixo de prostituição, debaixo de adultério, debaixo de vícios, debaixo de homossexualidade. Então, eu cresci quando criança abandonado, o diabo visitou, com 12 anos eu já usava meu corpo para me prostituir, para poder ganhar dinheiro, porque eu achava mais fácil e achava que era normal. Então, a homossexualidade desenvolveu o comportamento afeminado, desenvolveu a vozinha, o jeitinho delicado, de menininha, querendo ser cantora Rosana, querendo ser igual a Malumada, querendo ser igual a Rainha da Sucata, igual a Tieta, querendo ser prostituto, tem a influência da mídia, da televisão, tem a apostasia, a heresia, o apoio de pessoas ignorantes, de pessoas imundas, que dizem vá ser feliz, não existe felicidade sem Jesus. Aleluia! Pastor, mais uma pergunta aqui, como é que foi esse processo, se o senhor colocou silicone, e como foi essa mudança, né, porque vieram até algumas pessoas me falarem, me falarem, falando comigo, mas ele não tem jeito, né, mas eu mostrei a foto, mas ele era, mas aqui eles querem saber como é que foi esse processo, se o senhor colocou silicone, como é que foi esse processo, aquela tirada de roupa feminina para colocar roupa masculina, como é que foi esse processo todo? Em 2006, quando eu tinha virado travesti, não, 95, 95, 96, eu virei travesti em 95, eu combinei com a cafetina em Brasília, que já morreu, para botar um silicone nos meus glúteos, nas minhas nádegas, queria aumentar o volume do popô, e aí depois eu desisti, mas não adiantou, já tinha pago a metade, e essa pessoa não aceitou eu desistir, colocou silicone à força em mim, me amarraram na cama, porque eu estava drogado, eu me droguei, fiquei em pânico, fiquei com medo, então me amarraram na cama, e com agulhas de cavalo, agulhas de injeções para cavalo, silicone industrial, encheram seis copos americanos de silicone, um travesti, os dois travestis que colocaram silicone no meu corpo, morreram, já morreram, um de doença no cérebro, e o outro de cirrose por cachaça, junto com um rapaz, eles me seguraram, e praticamente à força, enfiaram silicone no meu bumbum, no meu popô, ficou imenso, muito grande, os três primeiro dia inchado, eles foram e colam com pedaços de papelão, caixa de chocolate, papelão bem fininho, colam com super bonde, os buracos nas nádegas, então o meu popô ficou deformado, ficou muito grande, minha cinturinha ficou bem pequenininha, e eu era dopado de hormônio, eu tomava três cartelas de mescigina, tinha um anticoncepcional chamado androco, 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 e eu tomava esse, e microvilar, e mescigina, e tinha outro perlutã, então destruiu os meus glóbulos vermelhos, minha pele afinou, minha voz mudou um pouco, porque sempre foi grossa, né, e minha afeição ficou muitíssimo feminina, apesar de eu ter um gogózinho, esconder um pouco, eu engordei, o peito ficou bastante volumoso, saiu uma secreção, um líquido branco, acreditando que eu estava virando mulher, o órgão genital diminuiu, perdi a ereção, perde a ereção, perde o esperma, some, sai um líquido, um líquido horroroso de dentro do pênis, e a pessoa fica destruída, os músculos, a pele, o silicone desceu para minhas pernas, eu senti dor, eu tive febre de 42 graus, eu pedi a Deus para mim não morrer, daí eu me joguei na rua, e fui continuar a minha vida de prostituição, depois, com o tempo, passado 10 anos, nasceram 150 furúnculos no meu corpo, o silicone apodreceu, nasceu 150, e eu peguei algumas doenças venérea, gonorreia, hepatite, sífilis, hemorróida, o meu órgão genital ficou todo deformado, o frente, o meu órgão também, o reto, o ânus, ficou todo destruído de tanta ferida e doença, nasceram feridas no meu corpo inteiro, até na gengiva, dentro da orelha, eu fiquei podre morando na rua, o meu cabelo enorme, era muito grande, pretinho, graças a Deus está branco, virou vidro, e o silicone eu tirei a metade, apertando, eu furei, ele abriu buracos no meu bumbum, então eu furei, saiu bastante, expeliu, e diminuiu um pouco, eu dou graças a Deus por isso, e eu fui aprendendo a me comportar igual um rapaz, com caminhado, fui trabalhando isso na minha vida, fui vendo que o prazer na nossa vida estava em ir numa boa churrascaria, ir pra igreja, adorar a Deus, no lugar de me sentir feliz vestido de mulher, eu comecei a me sentir feliz sendo homem, porque Deus me fez homem, glória a Deus, eu comecei a sentir felicidade tendo a Andréia, beijar ela, amá-la, entendeu? Hoje, a felicidade que está em mim, ela vem do céu de Jesus. que bom, pastor, como é que foi agora, como é que o senhor encontrou Jesus? Quem apresentou Jesus ao senhor? Foi em alguma igreja? Quem chegou apresentando o evangelho ao senhor? Quando eu era drogadíssimo, drogadíssimo, já estava no fim de carreira, 2004, 2005, Deus usou a minha pior inimiga. Ela não era lá essas coisas na rua, ela tinha um péssimo testemunho, tinha um currículo bem sujo, mas ela apareceu na porta do meu quarto, eu ouvi a voz de um tio e irmão meu, tio e irmão de criação e de coração, ele disse, deixa ele em paz, Flávio está drogado, não, Deus mandou eu vir aqui, então vai. Bateu na porta do meu quarto, quando eu a vi, eu xinguei com palavras, ela disse, eu te perdoo, eu falei, eu não quero seu perdão, estou pedindo perdão, eu bastante agressivo, Deus usou uma mulher, uma missionária, eu ofendi com palavras pesadas, ela disse, sim, eu já fui tudo isso, tudo isso que você está dizendo, eu fui, eu confesso, mas nenhuma condenação há para quem está em Cristo. Hoje eu sou uma mulher, não casada, não fico mais com ninguém, tenho um marido, está lá fora me esperando, e Deus mandou eu te dizer que você vai pregar o Evangelho com a Bíblia embaixo do braço. E naquele momento eu me enchi de desejos de fazer isso, porque no fundo do meu coração eu sentia vontade de sair daquela vida, mas eu não tinha ninguém que me ajudasse, eu não tinha ninguém que me apoiasse. Daí ela disse, Deus manda eu te dizer o que queres que te faça. E eu falo, eu quero virar homem, eu quero que Deus siga o desejo de mim, eu quero ser uma mulher, eu quero sentir desejo, tesão, atração, eu quero fazer sexo com uma mulher, eu estou cansado da minha vida imunda, eu quero ser pai, eu quero ter uma casa, porque eu passei minha vida na rua, eu nunca tive a capacidade nem sequer de pagar um aluguel. e daí ela foi embora e orou em mim e a minha vida nunca mais foi a mesma, eu tive surtos de depressão, eu comecei a aclamar a Deus, três anos depois eu estava morando na Cracolândia, em São Paulo, quando eu já tinha adquirido todas essas doenças, todas essas deformações, eu não tinha mais beleza nenhuma, eu não tinha mais formosura, minha afeição natural virou de mendigo, de sujo, de miserável, eu parecia um inseto, irmão, eu parecia um inseto na rua, eu levantei a mãozinha para o céu e disse, Senhor, se o Senhor existe, me tira dessa vida, eu não nasci gay, ninguém nasce viado, eu não nasci isso, eu não nasci ladrão, eu não nasci drogado, se o Senhor existe, me tira dessa vida, irmão, a pedra não fez mais efeito, o Crac não fez mais efeito, eu desejo para o Senhor, caiu não, está pegando, tá, então o meu desejo era, eu saí sem camisa na rua, entrei dentro do táxi, o cara era pastor, Deus usou um travesti de Brasília para pagar o meu táxi, hoje esse dia eu dei um abraço na rua, tá, muito lindo ele, ele é uma pessoa maravilhosa, Deus usou esse travesti para pagar o táxi para mim, que nem queria receber, o taxista nem queria receber, o tão maravilhado que ele estava, porque do nada eu comecei a falar de Jesus, então minha família foi em São Paulo, me buscou, me colocou na casa de recuperação, quando eu li a Bíblia a primeira vez, eu falei, não quero mais, comecei a jejuar, jejuei 40 dias sem comer nada, fiz o jejum da Bíblia, o demônio estava em mim, o desejo estava em mim, mas eu falei, você vai sair? Vai sair, porque eu vou jejuar 40 dias, durante esses 40 dias eu só tomava um copo com leite às 18 horas, tomava um copo com água às 21, e acordava todos os dias durante 6 meses, 4 horas da manhã, eu invernei na Bíblia, irmão, eu li a Bíblia todinha em 6 meses, e pregava, 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 saí da casa de recuperação cheio da presença de Deus, fui ungido a missionário com um ano, todo mundo falou, não pastor, você não pode, posso, que Deus mandou, posso, eu não tinha nem a sétima série, ah, mas ele não tem estudo, ele não é ninguém, ele acabou de sair, ele é gay, o pastor, ele não é gay, ele é homem, Deus transformou, a pastora Helda Fernandes, da Batista, Palavra e Vida, em Brasília, disse, se Deus mandou ungir, nós vamos ungir, Deus garante, e quando Deus usa, quando Deus chama, ele garante, então eu virei missionário, mudou, foi fácil, eu fui trabalhar, meu sonho era ter uma carteira de trabalho, meu sonho era ter uma carteira de motorista, meu sonho era me casar, e Deus está até hoje realizando os meus sonhos, agora meu sonho é ser pai, ore para eu ser pai, eu já sou, tem um monte de filho espiritual aqui dentro, tudo que eu estava aqui ouvindo, está tudo aqui, tem um ali, dois aqui, estão tudo aqui ouvindo, viu, tudo é extravesti, dentro da minha casa, Deus me usa para ganhar travesti e gay, e trazer para a minha casa, está tudo aqui, já andam no caminho do Senhor, e estão andando cada vez mais através da nossa vida. Que ministério lindo, pastor, que ministério lindo, isso é inspirador, porque automaticamente as igrejas, elas têm uma tendência de quando pensar em um travesti entrar montado na igreja, automaticamente as pessoas têm uma tendência a se afastar, e não, eu aprendo com isso, eu aprendo, e é isso que eu via também nas ruas, na noite, nas boates, via pessoas dentro do camarim, manifestadas perto de mim, travestis, drag queens, então, ele veio para os doentes, se ele veio para os doentes, nós precisamos amar esses doentes, então, eu estou muito feliz, me emocionei aqui um pouco, porque o testemunho é muito forte, eu via várias pessoas, assim como o senhor foi um dia, eu vi e vejo ainda, e eu creio que Deus está usando pessoas como o senhor, para pegar essas pessoas, porque é difícil, as pessoas ainda têm a mente muito fechada, olha, o travesti não tem aquela vontade de pregar como vai pregar no sertão, não, os travestis, os homossexuais, é um povo não alcançado também, eles precisam do amor de Deus, precisam de um abraço, de uma palavra, do sustento, aleluia, outra pergunta aqui, vamos lá, como é que o senhor, fez para domar, para, é, conviver com a questão do desejo ainda, vinha muito desejo homossexual, porque muitos, aí eu pergunto, desejo homossexual, como é que foi esse processo, eu oscilava, né, porque com um ano, eu fiquei um ano, né, depois, o diabo tentou me jogar na masturbação, por causa da necessidade da carne, né, então a gente começa a se sentir sujo, aí eu me masturbei, depois o diabo tentou jogar pornografia, sai da igreja, sai da igreja que você se masturbou, sai da igreja porque você viu homem nu, sai da igreja porque você viu seios de uma mulher, você olhou para o bumbum de uma mulher, você pecou, realmente, isso acontece até, na vida dos crentes, acontece até hoje, até hoje, vamos deixar a hipocrisia, porque a hipocrisia leva muita gente para o inferno, verdade, então eu tive medo, mas eu nunca desisti, não é a igreja que devemos largar, é o pecado, com três anos na presença de Deus, eu tive uma recaída nas drogas, eu não voltei a ser travesti, eu não deixei ninguém tocar em mim, o diabo tentou jogar eu nos vícios, e os desejos sempre apareciam, sempre vinha aquela vontade, vinha a vontade de ficar com homens, e vinha a vontade de ficar com mulher, eu olhava para uma mulher bonita, eu tinha vontade de pegar ela, e eu olhava para um homem bonito e falava, também tem, mas eu falava, não, nenhum, nem outro, aí eu só era bi, não, o diabo falou, ah, você é bi, não, bi, existe bissexualidade, existe pecado, existe imoralidade sexual, existe ignorância nessa área, nós fomos feitos perfeitos, fomos feitos homem e mulher, Deus não fez o homem e a mulher, para fazer tudo o que querem, para fazer o que Deus quer, ah, mas eu posso fazer o que eu quiser, pode, você só não pode entrar no céu, do jeito que você quer, então os desejos afloraram a minha pele, a minha carne, até os cinco, seis, até os sete anos, foi perdendo a força, porque a palavra, ela é fiel, sujeita a Deus, e resiste o diabo, e ele fugirá de vós, para você ter uma ideia, como eu não nasci gay, para você ter uma ideia, que mesmo sentindo atração por homens, quando eu a vi, a primeira vez, eu vi a Andréia na minha frente, eu disse, eu queria me casar com essa mulher, eu senti desejo por ela, e Deus usou a boca da própria filha, de 14 anos, que hoje tem 18, e disse a ela, mãe, Deus colocou a senhora na vida desse rapaz, para completar a obra, daí eu vou te dizer uma coisa bíblica, Romanos 6,19, assim como eu usei meus membros e meus órgãos, para servir a maldade, para a maldade, e a injustiça, agora libertados do pecado, use seus membros e órgão, para servir a santificação, a justiça, para a santificação, quando eu vi Andréia, eu falei, você quer casar comigo? Hoje mesmo eu estava contando isso, para os meninos dentro do carro, na cara, oi, oi, falou, você quer casar comigo? Ela ficou espantada, você se casaria com um homem igual a mim? Que foi gay, travesti, bandido, drogado, ficou com todo tipo de gente, eu fiquei até com lésbicas, e ela ficou espantada, achando meu testemunho bonito, maravilhada, emocionada, antes dela responder, ela disse, você faria um filho, mas eu? Vamos fazer um filho, vamos fazer um monte, vai nascer só, eu não estou doido, para ter um monte de filho, daí ela disse, vamos orar, porque a minha mulher é muito mansa, minha mulher não briga, e não discute nunca, se o senhor nunca conseguiu, se o senhor nunca conheceu um casal que não briga, você conheceu agora, porque minha mulher não briga, se eu brigar, é só assim, com as paredes, ela não briga, eu brigo sozinho, isso é uma raridade, é raridade, eu brigo sozinho dentro de casa, a Andrea, ela olha para a minha cara e fala, tá bom, e vai dormir, vai deitar, nunca, minha mulher nunca briga, minha mulher nunca briga, tem um mês, que tem meninos aqui dentro de casa, eles são minha testemunha, eles nunca viram, eu brigar com a minha mulher, nós brigarmos, porque eu brigo até com as paredes, eu brigo com o vento do dor, eu brigo com o cobertor, eu brigo com a panela, com a geladeira, eu não sou normal, para Deus, tem umas coisas loucas desse mundo, para confundir as sábia, então quem achar, que eu não sou de Jesus, está muito enganado, quando eu fiz amor com a minha esposa, pela primeira vez, quando eu namorei minha mulher, na minha lua de mel, em Caldas Nova, foi perfeito, falei, nunca, está aqui, está aqui, meu tesouro, nossa vida exposta, está aqui, meu tesouro, é por Deus, é para Deus, foi a coisa mais, foi delicioso, foi bom, eu percebi, eu percebi que, eu poderia ser feliz com a mulher, que eu não precisava, me contaminar com um, com outro, com umas, ou com outros, ou com outras, que eu não preciso, ficar com vários, para ser feliz, para ser feliz, nós temos que ter Jesus, não só no coração, mas em todo o pensamento, em todo o corpo, amar um só, cônjuge, Deus coloca, deixará o homem, a sua família, pai e mãe, e se unirá a sua mulher, que será a sua família, foi isso que eu fiz, há quatro anos, eu estou com ela, e vou te dizer uma coisa, imagina que para ela, também foi muito difícil, imagina que para ela, também foi muito difícil, é difícil, por causa do preconceito, ela sofre, eu passei uma situação, uma vez, meu esposo foi pregar, em uma igreja, e eu fui, e eu sentei logo atrás, e tinha duas irmãs, na frente, conversando, e eu vi, quando uma, a culto velou, a outra, e disse, ai, eu não casaria não, com esse travesti não, quando terminou o culto, eu chamei, ela falou, irmã vem cá, e ela foi lá, e eu disse para ela, você está achando, que o seu marido, é mais homem, que o meu, ela ficou toda sem graça, e eu disse para ela, olha, ainda que ele estivesse, travesti, lá vestido de mulher, ainda assim, eu me casaria com ele, glória a Deus, eu ia ser lésbico, então assim, o nosso casamento, a nossa vida, está impactando, outras pessoas, passando em vários homossexuais, ex-homossexuais, casados, com família, só que eles preferiram o anonimato, não quiseram se expor, por causa desse preconceito, e hoje, através do nosso ministério, Ministério Liberto por Deus, eles estão tendo a coragem, de falar, olha, eu vim da homossexualidade, eu sou livre, hoje eu sou feliz, e muito gratificante para nós, e o desejo perdeu a fonte, irmão, eu não sinto o desejo, de ficar com homem nenhum, se é isso que as pessoas, precisam saber, elas podem olhar, dentro dos meus olhos, se há mentira em mim, eu não sinto desejo, vontade, jamais, nunca, a pessoa fala, você nunca pode dizer, nunca, eu posso ser senhor, está doido? Quem vai me obrigar? Eu nunca vou virar travesti, eu nunca vou voltar, aquelas velhas práticas, e eu nunca, eu aprendi o amor de Deus, eu aprendi o amor de Deus, eu aprendi, como Salomão disse, no provérbio 5, eu aprendi a me deleitar, nos seios da minha gazela, aleluia, e como é que o senhor, recebeu esse chamado, que o senhor é um missionário, esse chamado, para quando é que o senhor entendeu, não, agora eu vou ter que, eu já estou curado, agora eu vou ter que ajudar, curar as pessoas, vou ter que ganhar travesti, como é que você, esse chamado ministerial, nessa área de homossexuais, brotou na sua vida? É tão tremendo, que há uns 4 anos atrás, há quase 5 anos atrás, eu ganhei uma igreja completa, era muito óbvio, qualquer um aceitaria, a igreja, eu fui ungido por um tempo, a pastor, com uma semana, caí numa grande brigaiada, discussão, o diabo tentou me jogar na rua de novo, no crime, eu falei, não, não vou, não vou, você pode continuar homem, mas traficar, roubar, trabalhar, viver, não, nada disso eu aceitei, eu fui para os joelhos, eu fui para o, e ganhei uma igreja para pastorear, com 40 membros, uma quantia considerável, com as cadeiras, com tudo, quando eu já estava prontinho para abrir essa igreja, para alugar, eu ganhei 3 meses de aluguel, conheci, eu estava namorando a Andrea, aí Deus usou um homem para mim, falou, não te quero em quatro paredes, o seu ministério não é preso dentro de quatro paredes, você vai para onde eu te tirei, de onde eu te tirei, eu te levo de volta, e tu vai resgatar as vidas de onde você veio, daí eu recebi 2 convites para estar em Campinas, quando eu botei o pé em Campinas, irmãos, eu ganhei 2 travestis para Jesus, eles foram sendo atraídos, eu cuido deles até hoje, eles foram atraídos até nós, aí eu fui entendendo que o meu chamado era buscar o perdido a qualquer preço, hoje, irmão, coisa que eu nunca fiz nas redes sociais, pedir dinheiro para mim, eu peço para ajudar eles, pedir roupa para mim, eu peço por eles, eu peço ajuda para eles, eu não preciso, eu trabalhei 8 anos de cobrador de ônibus, eu podia voltar a trabalhar aqui e me tornar um motorista, eu voltei a estudar, eu terminei ensino médico, eu passei no Enem, eu fui fazer cursos de teologia, cursos de liderança, fui ungido, tenho carta, tenho carteirinha, tudo vencida, está tudo vencido, porque agora nós vamos ter de ir, é importante que o meu chamado está aí dentro, né? Deus falou, sai, Deus falou comigo, sai de dentro das igrejas, sai, vai ganhar minhas almas, sabe por quê? Porque eu faço o que os maiores ministérios do mundo não fazem, tirar travesti do meio da rua e colocar dentro de casa, ninguém faz isso, ninguém faz isso, ninguém faz isso, isso eu só comecei, isso é só o começo, nosso sonho mesmo vai ter uma casa de acolhimento, quero ter uma casa maior de acolhimento para me cuidar dos travestis, tem um em Brasília para me buscar, tem um no Espírito Santo, tem um no Rio de Janeiro, tem três que a gente vai lutar para te retirar as próprias, os que estão aqui em casa estão todos firmes, já são homens de Deus, estão todos firmes no Senhor, são rapazes cheios do Espírito Santo, depois eu vou chamar eles aqui para você conhecer, depois eu vou chamar, vem aqui Henrique, Henrique, você que dançou, dançou no SBT, esse daqui foi transformista, foi rainha da bateria, está queimado já, agora está aí, não parece, não parece, está bonitão, doido para casar e fazer sexo, já deve estar cheio de varor em cima, Deus vai preparar a mulher para ele, já já vem o outro, vem meu amor, eu vejo também que o senhor sofre muita perseguição ainda, e como é que o senhor lidar com essas perseguições? nós temos amigos advogados, a gente passa tudo para eles, eles vão atrás de tudo, seis dias a gente recebeu umas ameaças, uns confrontos, umas afrontas, disseram que eu destilei, eu destilei ódio no Super Pop, nada disso irmão, eu disse no Super Pop porque eu era homem, e que homossexualidade é pecado, mas eu rodando aqui no Alquintal, no meu lote aqui, e Deus falou comigo, anda, caminha no meu caminho, anda nos meus caminhos, faz a minha obra, porque você é meu, e quem está te acusando, te afrontando, e querendo te condenar, não é do meu rebanho. No início foi muito difícil para nós, enfrentar esse preconceito, xingamentos que são vários, mas hoje isso não nos atinge mais, a gente criou uma resistência sobre isso aí, então a gente consegue lidar com isso, porque nós estamos olhando, olha, mais de 30 travestis, gays que a gente está ajudando, que a gente tirou da sua, está ajudando a se firmar, tem muitos irmãos, a gente não sabe nem quantas pessoas, porque os nossos vídeos chegam onde a gente nem imagina, já perdi sono na madrugada, de chorar para Deus, e dizer, meu Deus, eu não aguento, Deus disse, aguenta, olha para as almas que estão vindo atrás de você, aí eu vou tomar um danoninho, comer sucrilhos, e comer, e fazer um cafezinho, e ouvir uma palavra, eu gosto muito de ouvir palavra, eu li bastante Bíblia, hoje eu não tenho uma visão muito boa, então eu ouço mais do que leio, medito muito na palavra, aprendo a pregar, aprendo com os meninos que eu coloco aqui, hoje na prática, na prática, eu sou um ganhador de almas irmãos, e eu nunca acreditei, nem eu acreditei, que eu, com a vida imunda que eu tinha, pudesse ganhar almas para Jesus, com todas as minhas limitações, porque eu e André não temos dinheiro, não temos onde morar, não temos nada na vida, mas não passamos fome, não moramos na rua, não passamos nenhuma necessidade, Deus entra com a providência na nossa vida, não nos falta nada, e eu ainda cuido deles, e abençoo a vida deles. Aleluia. Um beijo para você, vindo de nada. Essa aqui é a minha esposa. Me emocionei com o texto. Estava chorando aqui do lado dela, estava aqui chorando aqui. A gente vai conhecer vocês. A gente vai estar aí, com fé em Deus, vamos orar para Deus providência. Érica, nossa amiga em comum, ela disse que talvez você venha, eu vou vir para cá, esse ano ainda. Estamos programando uma viajinha ali. Então a igreja vai estar de portas abertas lá, viu? Portas abertas. A gente que vem do país, a gente já avisa para tu preparar três dias, porque não dá para falar em um não. Vamos embora. Vamos fazer a divulgação aqui, o Pernambuco todo. Agora eu queria que o senhor desse uma palavra a vocês, desse uma palavra. Porque nós também recebemos muitos, aconselhamos muitos ex-homossexuais, hoje ainda homossexuais, e eles acham que não tem forças para sair desse pecado. Que palavra o senhor dá para eles agora? Muitos foram abusados pelos pais, vizinhos, então assim, muitos traumatizados. Eu queria que o senhor desse uma palavra para eles agora. Sim, eu vou dar uma palavra que para mim, eu considero a palavra mais forte que a Bíblia prega nos últimos dias, a mais atualizada e a mais fiel. Eu aceitei Jesus para não ir para o inferno. Essa vida é curta. As pessoas falam, a vida é curta. Pois é, o inferno é eterno e o céu também. E a vida que levamos hoje traz a consequência, vai decidir aonde vamos passar a eternidade. Lucas 17, a partir do 29, diz, da mesma maneira que era na época de Sondoma, do mesmo jeito, a mesma maneira que era Sondoma, será os últimos dias. Quando eu tirar a igreja da terra, eu destruirei essa terra com fogo e enxopo. Você é gay, você sente desejos homoafetivos, eu vou dizer uma coisa para você, tenha medo do inferno, o que a gente sofre aqui, ainda vai para o inferno. Porque Deus é injusto? Não. Jesus morreu para dar a sua vida em amor, pela minha e a sua. O mundo prega o amor à carne, o Deus do amor, o Deus com D minúsculo, o Deus deste século, o diabo, segundo Coríntios 4, 4, cegou os entendimentos para que eles não vissem, não percebessem, não entendessem a glória de Deus declarada na imagem de Cristo. Jesus morreu, manifestou o seu amor, ele voltará como juiz para pegar a igreja e condenar mesmo aqueles que desistirem e resistirem e não aceitarem e rejeitarem o Salvador. Aceitem Jesus como seu Salvador, que ele é capaz de fazer tudo na sua vida. Ah, mas eu fumo, eu bebo, eu sinto desejo, não importa, venha como está, Jesus faz a obra. Eu entrei na igreja vestido de mulher, eu entrei na igreja travesti, hoje eu sou um homem casado e de Deus e não ando dando coca, caneta, nem chaleira não, viu? Não ando dando pulo do gato, nem pulo da gata, nem do cachorro, nem de nada. Eles têm esse vocabulário pecaminoso, vulgar e chulo. Ah, mas ele ainda... Ando não. Ando não porque eu tenho um Deus todo poderoso e minha esposa está ao meu lado 24 horas. E Deus está comigo 24 horas, eu tenho vergonha na minha cara. O meu recado para você que é gay, para você que é lésbica, para você que é travesti, para você que é adúltero, ah, furnica, tem muita mulher, ah, amam a masturbação, a pornografia, se arrependa do seu pecado, volte-se para Deus, deixe, abandone a ira, o furor, abandone a desejo da tua carne, porque mais vale agradar a Deus do que agradar a ti mesmo e ver tua alma lançada no inferno. Gente, está muito perto a volta de Jesus. Essa pandemia, como muitas que virão, terremotos, tsunamis, pestes, não criem, não esperem, não lance suas expectativas dentro de governo, dentro de políticos, dentro de ministérios, ou igreja, não deixe de adorar a Deus, congregar no seu ministério, congregar em casa, buscar alma para Jesus, se preocupe com o que é de Deus, porque a vida é curta, mas nós vamos morar no céu que é eterno. E vai vencer quem você alimentar mais. A carne. Quem você alimentar mais vai vencer. eu conversei com o rapaz esses dias e eu falei para ele, mas você ainda sente os desejos ou o afetivo? Ele disse, eu sinto, mas eu abro mão de tudo porque o céu é bem melhor. Exatamente. Aleluia! Pastor, eu queria... Aleluia! Missionária Andréia, pastor Flávio, a gente vai encerrar daqui a um minuto, que é uma hora agora, botaram um tempo agora no Instagram, daqui a um minuto está encerrando, mas desde já queria agradecer muito. Queria dizer que as portas da nossa igreja aqui vão estar abertas. Somos pequenos, sete meses só de igreja. Temos mais ou menos setenta, oitenta pessoas na igreja, né? O ministério começou com quinze, quinze pessoas e está crescendo muito. E recebemos pessoas assim, Ex-vomsexuais, drogados, todo tipo de gente. As portas estão abertas. Então, nosso lar também aqui para apoio de vocês está aberto quando virem para cá também. E se Deus quiser, se Deus quiser, Deus vai realizar, Deus quiser não, Ele quer realizar o sonho de vocês, de ter uma casa de recuperação, uma clínica para tratar dessas pessoas. Porque não é só tratar também a parte espiritual, mas é trabalho, é devolver elas ao ambiente familiar, é tudo isso, né? Esse também é um sonho nosso e eu creio que Deus, Ele prepara esse momento, né? Essa amizade que vai ser construída a partir de já para que a gente venha alcançar o maior número de pessoas para o rei dele. Então, obrigado. Deus abençoe a vida de vocês. Faz um oração aí para a gente ter de novo. Beleza, beijo. A gente te agradece muito. Obrigada pelas oportunidades de estar se conhecendo e vamos nos falando e a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém. Um beijo no coração e me marca aí. Tchau. Um abraço. Quem passou para encerrar? Oi? Ora aí para encerrar. Senhor Jesus e nosso Deus, diante do Senhor, eu coloco a nossa vida e este casal nas Tuas mãos. E eu te peço com poucas palavras, faça a Tua vontade na nossa vida. Glória a Deus. Preparo, meu Pai, a Tua providência na vida deles e na nossa para estarmos juntos, para ganhar almas para o Teu reino. Aleluia. Para avançar, romper a multidão e desfazer toda a obra do mal, porque nós seremos Tua testemunha em Brasília, Minas, no Nordeste, no Brasil e nos quatro cantos dessa terra. em nome de Jesus. Deus nos abençoe. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Obrigada. Está vendo, gente, como Deus faz na vida das pessoas e assim Deus vai fazer na sua vida. Se você tem problema na área da homossexualidade ou se tem problema na área também do adultério, fornicação, lacívia, me procure no direct, me procure no privado se você é homem, se você for mulher, pode procurar minha esposa ou me procure que eu vou direcionar para ela, entendeu? Se você não tiver o dela, mas não fique só. Um testemunho maravilhoso desse, meu Deus, é de se emocionar. Que testemunho maravilhoso, pastor Flávio. E da sua esposa também, porque o testemunho não é só dele, o testemunho também é dela. Que testemunho, que mulher de Deus. Ela aguentou a barra porque é difícil, meu irmão. É difícil para elas aguentarem a barra de quem vivia nesse mundo. Nesse mundo de prostituição. Sou uma mulher de Deus mesmo e hoje ela faz a obra de Deus aí. Isso é um sinal de que esse casal eles são sarados. E eu estou feliz, meu irmão. Então, se nossa igreja também está aberta, se você é um homossexual, se você é um travesti, se você conhece algum travesti, pode levar para a nossa igreja. Pode levar. Leve também. Procure o pastor Flávio aí também. Tem uma pessoa aqui da equipe também, algumas pessoas da equipe do pastor Flávio aqui também. Procure eles. Nossa igreja aqui em Olinda, Pernambuco, também está aberta para ajudar vocês. Tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. A nossa igreja é a igreja Religare. Ela fica localizada no bairro de Rio Doce, Olinda, Pernambuco. Igreja Religare. A Vinda Brasil, número 70, em Rio Doce. Tá bom? Então, estamos abertos porque da onde ele me tirou, da onde ele tirou a gente, que foi das trevas, do lamaçal do pecado, ele vai tirar você também. No nome de Jesus. Deus abençoe a vida de vocês. Compartilhem lá. Vou deixar o vídeo salvo, tá bom? Beijão. tchau. 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 Tchau.